O Rick ficou sabendo que o Chorão chutou um lixinho lá que tinha no estúdio e jogou um microfone no chão. Então, porra, amassou aqui a cápsula do microfone do SM58, saca? E o cara ficou puto. Pô, que isso? O cara vai destruir meu estúdio, né? Então, nessa época, a gente até questionava. Porra, meu, por que o cara tá assim, meu? O cara tem tudo na vida, velho. O cara tem uma mini-ramp na casa dele. O cara tem um carro que pula, velho, e não é feliz. Salve, salve, família. Isso só foi a prévia. Agora aproveita pra se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho. Agora partiu o vídeo. Special Corts Podcast. Let's go. E como as coisas estavam indo bem, estavam andando bem, o clima tava bom, o Marcão chegou pro Chorão e falou assim, porra, a gente... Desculpa, a MTV tinha convidado eles pra fazer um acústico. Que foi esse acústico. Só que eles estavam ali precisando de mais alguém pra compor a banda. Porque, pô, nós vamos tocar as músicas do Charlie Brown num acústico de violão em trio? Pô, isso aí vai ficar meio manco. Vai ficar meio capenga. Precisa de um outro violão. Precisa de um outro cara aí pra... Porra, de repente eu era o cara mais indicado pra fazer isso aí. Eu conhecia todas as músicas. Eu sabia a pegada da banda. Eu tinha mais ou menos a pegada da banda. Saca? Aí o Marcão sugeriu pro Chorão que eu participasse do acústico. O Chorão, a princípio, falou, não, tá, não sei o quê, não, vamos achar, não sei o quê. Eu só sei que, de repente, veio o Chorão pra cima de mim e falou, você quer produzir? A gente vai fazer um acústico MTV. Eu já tava sabendo, né? A gente vai fazer um acústico MTV. Você quer participar desse acústico? Eu falei, participar como assim? Produzindo? Ele falou, é, produzindo e tocando também. Eu falei, puta, meu, produzir e tocar? Eu falei, de uma coisa que já era difícil. Eu vou ter que fazer duas agora, a mais difícil ainda. Saca? Mas eu aceitei o desafio. Eu falei, tá legal. Só que pra eu fazer isso, eu precisava de um cara de confiança, né? Pra ficar fazendo o meu papel na... Por trás dele. Pelo menos gerenciando a coisa por trás de tudo, na gravação, né? Então, eu chamei o Paulo Anhária, que é um amigo meu, puta técnico de som do caralho, inclusive, muito bem conceituado, pra fazer... Pra ficar na unidade móvel enquanto eu tava lá tocando. Até então, eu já tinha descido pra Santos durante três meses, todo dia, pra ensaiar as músicas com o Marcão. Então, ensaiávamos eu e ele. A gente não precisava da banda. Porque a gente falou, pô, baixo e bateria não vai mudar muita coisa, né? Não vai mudar quase nada. Então, o que a gente precisa? A gente precisa é transpor essas músicas de guitarra numa maneira legal pra você tocar violão ali, ficar confortável e a coisa só à direita. E foi difícil transformar em acústico? Algumas coisas, sim. Outras, não. Saca? Porque a gente viu que podia dar outro jeito, dar uma outra sonoridade. Foi uma coisa muito bacana. Pô, tocar com o Marcão sempre foi uma coisa legal pra caramba, sabe? Sempre foi uma coisa muito prazerosa. E a gente ficou nessa onda de fazer os ensaios sozinho. A hora que estivesse pronta, falavam, agora a gente chama a banda e vamos ensaiar todo mundo aqui no estúdio, lá em Santos, no estúdio do Marcão. Vamos ensaiar pro acústico. Aí a gente começou a fazer o repertório das músicas que a gente tirou. Algumas músicas que a gente tirou não foram escolhidas, não foram escolhidas pro disco. Outras que, de repente, o Chorão sugeriu, a gente teve que se virar ali pra fazer meio... Puta, nós não pensamos nisso. Então vamos lá fazer essas coisas. E foi aí. E aí saiu o acústico MTV. De repente eu me vi dentro da banda, não como um integrante da banda, mas um cara lá pra ajudar a banda e suprir aquele violão que tava faltando, né? E cumprir o papel de fazer base pro Marcão. Falar, pô, eu tô aqui, Marcão. Qualquer coisa, eu tô aqui. Saca, meu? Então eu não quis tirar a estrela do Marcão de jeito nenhum. E nem, sabe? Nem era o caso. Mas eu acho que foi uma coisa muito legal fazer esse acústico com dois violões, essa formação. O Champion, num momento bom dele, criativo ali, de tocar baixo pra caralho. O Pelado tava numa situação legal pra tocar, mas também já tava um pouco com os problemas pessoais e tal, problemas de cabeça e tal, aquela coisa e tal. Mas também reagiu de uma forma positiva. E a gente fez esse disco com muito afim, com muito... E que foi um sucesso. É, eu lembro que no verão... No verão, saiu num verão, né? Quando é que foi que saiu? Eu lembro que saiu num verão. Acho que a gente gravou em agosto. Ah, então eu tô errado. Porque eu lembro que eu fui pra praia. Então foi por isso que eu ia pra praia lá no sul e tocava em todos os lugares o acústico. Foi no fim do ano, né? E o pessoal, os vizinhos de casa, de praia, todos tinham o CD, a gente ficava ouvindo na casa das pessoas. Pra mim foi o auge da carreira do Charlie Brown. Até com a minha participação, também foi o auge da carreira. E isso é durante, antes ou depois daquela produção do CD que tu foi chamado? Foi depois. Foi depois do Bocas Ordinárias. Eu já emendei o Bocas Ordinárias e o Acústico. Eu fiz seis discos do Charlie Brown e dois DVDs. E são os discos mais legais, saca? Sabe? Essa formação do acústico durou um ano e meio. A gente saiu... Foi uma época muito boa. O Chorão continuava maluco daquele jeito lá e a gente conservando a amizade e tal, sabe? Todo mundo com algum problema lá. Mas a gente contornava. Tanto que nós fizemos uma turnê mundial. A gente foi parar no Japão, a gente foi pros Estados Unidos, a gente foi pra Londres. O que mais? Era mais Estados Unidos, Japão e Portugal. E o Rock in Rio em Portugal. Que tava agendado pra essa turnê também. Cara, deve ser muito louco tu conhecer o cara na sala da tua casa. É. E daqui a pouco tu tá no... Não, eu ficava assim. Eu falava, caramba, velho. Só que ao mesmo tempo, cara, eu sempre fiquei um pouco... É... Assim... Eu não é... Sei lá. Eu achava que às vezes não tinha o respeito devido. Não por mim. Mas da parte dele pelos caras da banda. Sabe? E pelas pessoas que trabalhavam com ele. Porque ele já tava muito louco. O Chorão já tava com a cabeça muito cheia de droga. Já tava muito... Aquela coisa, sabe? Ele podia fazer tudo aquilo sem isso. Sem esses aditivos todos. Sem essa droga. Ou então se controlar mais. Tu acha que aconteceu aquele paradoxo do artista que só consegue escrever Bêbado, por exemplo? Ou o roqueiro que só consegue... É, um pouco disso. Porque teve uma época que ele parou, por exemplo. Ele fumava muita maconha. E fumava maconha forte. Skank. Aquela coisa, né? Pô, então eu dava um pega naquilo e eu falava Meu Deus do céu. Quero descer. Para que eu quero descer. Saca? E aí... É... Ele resolveu parar no terceiro disco no... Nadando com os tubarões. Ele resolveu parar pra gravar o disco. Não, porque isso tá me fazendo mal. Tá me fazendo mal. Não sei o que. Eu vou andar de skate. Vou fazer exercício. Não sei o que. Só que o que fez mal pra ele foi ter parado. Porque ele ficou extremamente nervoso. Então ele entrava no estúdio muito nervoso. Uma das brigas que o Rick teve com ele no estúdio é porque... Porra... O Rick ficou sabendo que o Chorão chutou um lixinho lá que tinha no... No estúdio e jogou um microfone no chão. Então... Porra... Amassou aqui a cápsula do microfone do SM58. Saca? E o cara ficou puto. Pô, que é isso? O cara vai destruir meu estúdio, né? Então nessa época a gente até questionava. Porra, meu. Por que o cara tá assim, meu? O cara tem tudo na vida, velho. O cara tem uma mini ramp na casa dele. O cara tem um carro que pula, velho. E não é feliz. Chegou a ter algum papo com ele sobre a vida? Por que que tá acontecendo? Qual é o... Ah, velho. Era a briga com a mulher. Era o desentendimento com a gravadora. Era aquela intransigência natural dele que ele adquiriu... Que ele acha que ele podia tudo. Também a gravadora alimentou isso nele porque ele era o artista que mais vendia disco na gravadora, na época da EMR. Então ele fazia o que ele queria. Ele chegou a um ponto de mandar... demitir um diretor artístico, um gerente artístico de São Paulo. Saca. Então essas coisas. Ele tinha a faca e o queijo na mão. É muito poder, né? Muito poder e a gravadora ficava com medo. Não, se ele não fizer isso, nós vamos perder ele. Ele vai sair, ele vai quebrar o contrato. Ele quer que se foda mesmo? Foda-se. Eu acho que ele foi uma vítima da própria generalidade, né? Eu acho que sim, cara. Eu acho que sim. Porque ele era um cara... Ele tinha uma energia, cara, assim, fora do comum. Saca? Pra fazer aquilo que ele fazia e no dia a dia dele também. Saca? Só que ele usava aquela energia pra muita coisa que não precisava. Saca? Muita coisa que ele podia fazer um atalho lá e continuar, sabe? Pô, não precisa de tudo isso, saca? Não precisa eu falar pra você ir pra direita quando eu quero que você vá pra esquerda. Não precisa, saca, você pegar e xingar o cara porque... Não precisa nada disso. Saca? Não sei, cara. Isso é droga, cara. Pra mim, isso é... Eu... Você pode botar a culpa em alguma coisa porque a culpa é a nossa droga. Não precisa de tudo isso, saca 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 de tudo isso. Obrigado.